Salve, salve galerinha do mal, tudo bem com vocês? Aqui é o Kauli Gameplay, sejam bem-vindos aí a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou abordar as recompensas do login de março, ou seja, o que são, como faço para conseguir, aonde trocar e pelo que trocar. Sendo assim, vamos começar. Como vocês sabem, ao ficar logado aí uma hora por dia, você ganha um item especial das recompensas diárias. Contudo, ao ficar logado aí no dia 6, no dia 12, no dia 18 e no dia 24, você ganhava aí este item em especial. No caso, recompensa de login de março. Ok, o que fazer com essas recompensas de login de março? E a resposta é bastante simples, você deverá vir para cá, para a Travessé de Raquem, mas em específico aí no Plaza de Vitória. Ou seja, é este local daqui, na Travessé de Raquem, perto aqui da fonte de água e tudo mais. Pois bem, você deverá interagir com este NPC de nome L, está ali, né? Mercadura das Recompensas de Março. Sendo assim, fale com a mesma. Pois bem, ao interagir com ela, irá abrir para nós essa lojinha daí. Agora, detalhe, qual é a moeda de troca? Isso mesmo aí que você reparou. São os itens aí de login de março. Então, nós temos itens que irá custar um desses logins de março, temos item que custará dois, itens que custará três e itens aí que custarão quatro recompensas, né? De login de março. Ou seja, dependendo da quantidade desses papelzinhos aí que você possui, você pode comprar ou não determinado item. Sendo assim, né? Vamos analisarmos. O nosso primeiro item é este daí, né? Poção de crescimento de familiar. Basicamente, a função deste item é ocupar aí o seu familiar do nível 1 até o nível máximo dele, ou até o nível que ele se encontra. Por exemplo, um familiar aí tem o nível máximo como 40, contudo, você está no nível 35. Sendo assim, ao utilizar aí essa poção, o seu familiar irá ocupar do nível 1 até o nível 35. Agora, se você está aí no nível 50 e o familiar só pode ocupar até o nível 40, ao utilizar este item, o seu familiar já vai ocupar do nível 1 para o 40. Compensa ou não compensa comprar? Na minha opinião, não compensa. Existe aí a fazenda de familiares, na qual você pode colocar até três familiares para serem um pássaro de uma vez só. Sendo assim, não compensa comprar, pelo menos na minha opinião. Bom, o nosso próximo item é esse daí. Pedra de Têmpora de Elite de nível 220. Compensa ou não compensa comprar? Depende do seu nível. Se você estiver aí no nível 15, 20 e 25, você obviamente que reparou que pedra de Têmpora de níveis baixos, ou seja, nível 80, nível 90, nível 100, funciona muito bem no seu equipamento. Então, já que uma pedra de nível 80 consegue fortificar o seu equipamento, para que você vai gastar uma de 220, não é mesmo? Agora, caso você esteja em nível alto, as pedras de Têmpora de nível 80, 90, 100 não vão funcionar no seu equipamento. Sendo assim, essa pedra de Têmpora de Elite só é bom aí para quem está no nível alto. Caso você esteja aí no nível de 50 para cima, compensa e muito comprar. Os nossos próximos sete itens, que eu vou falar aí de uma vez só, são extremamente básicos aí para quem quer fortalecer o personagem e está em níveis altos. No caso, estamos falando destes itens daqui. Pois bem, o que estes itens vão fazer em específico? Eles vão redistribuir os seus atributos. No caso, este item aqui de arma irá redistribuir os atributos constantes na arma. Este de armadura irá redistribuir aqueles constantes em armadura. O de joia irá redistribuir aqueles constantes em joia. Então, para que fique mais fácil, vamos imaginar a seguinte situação. Você é um berserker. Berserker precisa de força. Contudo, você, apenas para completar o seu set, comprou uma bota que fornece inteligência. Berserker não precisa de pontos de inteligência. Só que devido ao nível do equipamento, por exemplo, nível 70, nível 60, você não vai jogar a sua bota fora apenas porque ele está dando status de inteligência, já que o seu foco em si é no conjunto completo. Pois bem, ao utilizar essas pedras de refino ou chifres de refino, você basicamente vai converter a sua bota que fornece inteligência em bota que fornece força. Agora vamos lá. Compensa ou não compensa comprar? Isso vai depender do seu nível e se você tem um equipamento lendário. Principalmente se você tem um equipamento lendário bom, mas com atributos ruins. Caso você já esteja em nível 50 ou posterior, é recomendado você comprar este item porque nem sempre os itens vêm do jeito que a gente quer. Agora, se você estiver aí no seu nível 15, 20, 25, nem se preocupa com isso. Isso daqui é só mais para um endgame mesmo. Próximo item a ser analisado. Legendary Seal Stone. Este item daqui vai fazer o seguinte. Vai pegar um familiar lendário e lacrá-lo. Só isso. Bom, compensa ou não compensa comprar? A resposta é não, nunca, jamais. Por quê? Este item daí você consegue no leilão, consegue dropar no de monstro, consegue dropar aí de chefe de instância. Então, não compre este item. Pelo amor de Deus, hein? Próximo item. Pergaminho da besta heróica. O que isso faz? Isso converte um pet em montaria. Em outras palavras, vamos supor que você tenha um Agnes. Contudo, você tem um Agnes na forma de pet. Agora, você deseja transformar o seu Agnes pet para Agnes montaria. Então, você vai utilizar este item daqui. Agora, vamos fazer uma ressalva. Este item só serve para familiares heróicos. E, claro, desde que ele esteja registrado no bestiário. Por exemplo, existe o pet chamado Lebrine. Lebrine é um coelhinho. E ele não está no bestiário. E não tem, obviamente, uma forma de montaria. Então, caso você deseje transformar o Lebrine pet em Lebrine montaria, este item não vai funcionar. Compensa ou não compensa comprar? Cara, vai depender, né? Se você quer completar o bestiário ou não. Vamos supor aí que o seu chegado, o seu de nível mais alto, te mandou um Agnes lacrado. Obviamente, você já sabe como transformar o Agnes lacre no Agnes pet. Agora, vamos supor que você não tenha o Agnes no seu bestiário e deseja completar porque só falta ele. Então, ao utilizar este item, você irá transformar o Agnes pet em Agnes montaria e irá completar o seu bestiário. Agora, vamos falar de três itens em específico. Essa daqui montaria Rameon luminoso, montaria Dêmonos luminoso e montaria Calipto luminoso. Compensa ou não compensa comprar? Bom, se você está em nível avançado, por exemplo, 50, 60, 70, você já se deparou com excelentes montarias que, além de voar, tem uma velocidade muito rápida. Então, não precisa de comprar porque, basicamente, este familiar não vai servir de nada para você. Agora, caso você esteja começando o jogo, precisa de um familiar aí rápido, precisa de um familiar aí voador, então, compre estes cavalinhos daí. Um destes cavalinhos, com certeza, vai te servir. Se os seus familiares aí têm a velocidade de 6.0, 7.0, compre um destes que este daí tem velocidade de 10.0, apenas inicial, e ainda voa. Logo, é algo aí muito bom, principalmente para quem está começando agora. O nosso próximo item a ser analisado é este daí. Basicamente, ele vai transformar o seu familiar lendário em um pet. Compensa ou não compensa comprar? Bom, como você sabe, pets são muito bons. Contudo, se você já tem um pet, não compre. Agora, se você não tem nenhum pet e tem um tanto de montaria lendária, então, compre e use. Próximo item, pergaminho da montaria lendária. É a mesma coisa que este daqui. Contudo, este é para familiar heróico e este é para familiar lendário. Basicamente, então, se você tem um pet lendário e deseja convertê-lo em montaria lendária, então, você vai utilizar este item daqui. Os nossos três próximos itens a serem analisados são estes. Guardian Beltenus, Hyde Prester Ankylion e Juni Rabin. Esses três itens aí são pets. Compensa ou não compensa comprar? Bom, primeiramente, você se pergunta. Eu tenho um pet? Eu tenho um pet bom? Se a resposta for não, então, você compra. A sua primeira prioridade é obter um pet. Agora, se você já tem um pet, então, não precisa de comprar. Este item daqui é um pet heróico. E esses dois são pets lendários. Pets lendários são extremamente bons, principalmente por causa dos seus atributos quando invocados. Sendo assim, se você não tem nenhum pet, compre um desses dois. Por fim, os três últimos itens, ou seja, montaria Luxe Póreo, montaria Lirudes e montaria Gredius. Compensa ou não compensa comprar? Depende. Você já tem montaria? A sua montaria é rápida? Ela te atende? Ela é voadora? Se a resposta for não, né, para todas essas opções, então, você vai comprar uma delas. Principalmente porque é uma montaria lendária, ou seja, é muito bom. Agora, se você já tem uma montaria que te atenda, que seja rápida, que voe, então, não precisa te comprar. Prontinho, meus queridos, eu escolhi, então, a montaria Calipto como forma da recompensa de login de março. E você, qual foi a sua escolha? Deixa aí, né, no comentário, para que mais pessoas possam saber dos seus grandes feitos em game. Então, é isso aí. O nosso vídeo já vai se encerrando por aqui. Espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo vídeo. Falou!